olá meus amigos seja bem vindo ao meu canal meus amigos eu queria estar mostrando para vocês esse pequeno vídeo é um vídeo simples assim por no tamanho mais grande na informação queria que vocês aprendessem aí vocês que estão iniciando pra gente que já é antigo no ram lógico que eles que tem que me ensinar mais né apesar de eu ter 30 anos na área do gesso mas sempre eu tô aprendendo algo novo né e aí eu tô fazendo uma escada é investida né no teto para tá dando acesso o segundo andar como o ambiente era um pouco baixo né era uma laje e a gente tinha que rebaixar e para ter o excesso o excesso o segundo andar ia ficar muito baixo não fizesse isso não dava nem dois metros nós quisemos que fazer esse degrau ao crontário né no teto e deixar a última parte que era mais baixo ficar direto na laje para o cliente quando for subir com as caixas ou não bater a cabeça né no teto no de gesso aí eu fiz isso aí ficou muito bom o cliente gostou do trabalho e percebo que eu tô fazendo só o emmaçamento né do das placas porque lá na loja que a gente tá trabalhando tava funcionando então não deu deu para mim tá gravando um vídeo passo a passo bem legal para vocês porque tava inviável é muito barulho era muita gente atrapalhando passando no meio aí eu fiz só esse resumo pequeno resumo aí que eu queria tá trazendo um vídeo faz dia que eu tô sem colocar vídeo no canal e aí eu queria tá mostrando pra vocês ó percebam que eu tô atualizando o teto aí né aí esse teto aí a gente passou é um produto no teto que já tava pintado e e passei no gesso né um promotor de aderência né no teto aí apliquei no gesso liso e nesse caso aí nós tá eu tava alisando só a parte do da placa né o teto a gente já tinha feito o revestimento perceba que eu botei a desempenadeira tem que dar esquadro legalzinho sempre bota o esquadro é trabalha sempre com nível laser para não ter problema de sair de medida agora eu já descolei né e vou tirar o excesso né que eu tinha colado aí um botado um gesso cola porque fica melhor de gente retirar né quando retirar a régua e tirar rebarba que a gente fala e aí fica muito fácil de finalizar o acabamento tá vendo aí que eu já tô passando uma pequena camada de gesso bem um pouco mais fraco né tá vendo que tá ficando perfeitinho sem nenhum aquelas marca né aqueles arranhão aquela sobra de gesso que vai atrapalhar muito o pintor como esse teto aí a gente já deixa imaçado pintor não tem que passar mais corrida só tem que lixar tirar alguns excessos né pode tá ficando aí perceba que aí na parte de baixo a gente já tinha feito tudo ó tá vendo aí eu tô só finalizando né o serviço em si pode dizer que não já tinha acabado então que tá meus amigos o vídeo de hoje era essa pequena dica aqui como fazer esse fechamento é vocês já aprenderam aí como fazer uma situação dessa daqui na escada é passa os degrauzinhos que dá certo afinal o serviço ficou muito bom e gostei muito a cliente também gostou e tem um encontro marcado no próximo ano e aí